Você já ouviu falar em uvas BRS? Ou melhor, uvas brasileiras? Eu sou Carolina Dani, professora da BSRS e estou aqui hoje para falar sobre uvas brasileiras. Você já ouviu falar sobre uvas com nome de mulher como Cora, Violeta, Lorena, Bibiana, Margot? Estamos falando de variedades desenvolvidas por grupos de pesquisa na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Ovo e Vinho, localizada aqui em Bento Gonçalves. Na busca pelas melhores características, cruzamentos entre diferentes espécies e cultivares resultaram em uvas mais resistentes e produtivas, buscando maior competitividade nos vinhos e sucos produzidos com essas cultivares. Desde 1977, dando sequência às primeiras iniciativas da antiga Estação Experimental de Caxias do Sul, a Embrapa Uva e Vinho vem conduzindo o Programa de Melhoramento Genético, conhecido como Uvas do Brasil, voltado para a obtenção de cultivares para mesa, suco e vinho, especialmente adaptadas às diferentes condições edafoclimáticas brasileiras. Já foram lançadas 20 cultivares e dessas cultivares, elas têm a característica por uma elevada produtividade, diferentes ciclos de produção e alta resistência às doenças que atacam a cultura da videira, como, por exemplo, Míldio e Oídio. Mas da onde vem todo esse material genético para esses cruzamentos? Ele é obtido de um banco ativo de germoplasma, uma coleção com vários exemplares de Vitis vinífera, Vitis labrusca e espécies tropicais como Vitis caribea, entre outras. E também estão presentes nesse banco, híbridos criados na Europa, que foram super importantes pós-filoxera, como Sable e Seivilar, que são resultados do cruzamento entre Vitis viníferas e várias espécies americanas. Isso porque, quando nós falamos em hibridização, nós estamos falando do cruzamento de variedades viníferas com outras variedades não viníferas, como, por exemplo, Vitis estivales, Vitis ruparia e também Vitis labrusca. Mas e por que fazer hibridização? A hibridização busca cruzar variedades como Vitis vinífera com outras variedades não viníferas, com outras espécies não viníferas, buscando mais fineza, produtividade e resistência. Lembrando que, quando falamos em resistência, falamos em proteger contra as principais pragas e doenças que atacam a videira. Ao longo dos seus mais de 40 anos, essa equipe de trabalho de pesquisadores trabalhou para executar diferentes projetos de pesquisa, buscando atender as necessidades dos diferentes atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uva de mesa para exportação no semiárido nordestino, por exemplo, bem como viticultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais, ou pequenos produtores familiares da Serra Gaúcha, que buscam também melhorar a sua produtividade e a qualidade do seu produto. Dentre essas cultivares, existem algumas que são específicas para processamento, ou seja, elaboração de suco e vinho, e outras para consumo in natura. E hoje eu escolhi falar aqui pra vocês sobre duas cultivares brancas, uma tinta e uma rosada. Nas brancas, destaque para a Bibiana, que é uma cultivar de uva para elaboração de vinhos brancos, que tem a característica, por exemplo, do Sauvignon Blanc. Essa casta adaptou-se super bem ao clima subtropical úmido da região da Serra Gaúcha, tem boa produtividade e demanda menos tratamentos fitossanitários. Esta nova cultivar tem por diferencial o potencial de atingir um elevado conteúdo de açúcares e constituição genética de quase 70% de vitis vinífera. Nós temos Bibiana na Serra Gaúcha e em vários outros lugares. Mas na Serra Gaúcha, ela tem tido o ápice da sua qualidade. A alta produção de videira de Bibiana, juntamente com a resistência a podridões, garante um custo de produção em função de menos tratamentos fitossanitários, quando comparado a outras uvas brancas de processamento. A outra branca que eu venho falar é da Lorena. Sim, Lorena também é um cultivar, que é uma hibridização, mas que traz um sabor mais remetendo ao Moscatel. É uma uva branca com bastante potencial aromático e que tem uma versatilidade, assim como Bibiana, uma versatilidade super destacada. Bibiana e Lorena são castas que dão origem a vinhos brancos, mas com uma potencial versatilidade. Podemos ter vinhos leves, frescos, assim como vinhos com passagem por barrica de carvalho e até mesmo frisantes. Sim, não são espumantes, porque por legislação brasileira, espumantes são produzidos a partir de vitis viníferos. Mas isso quer dizer que nós temos uvas com boa produção, boa resistência e, o mais importante, com uma versatilidade destacada. Vou falar agora de uma variedade tinta, Margot. Margot é filha da Merlot, é um cruzamento da Merlot com uma cultivar não vinífera e se destaca para a elaboração de vinhos tintos. Ainda nós temos a Melodia. A Melodia é uma variedade que foi desenvolvida para consumo in natura e se destaca pela sua cor rosada, sabor tutti-frutti e mix de frutas vermelhas, que lembra o morango. Quanto à textura, é uma uva crocante, de casca fina, fácil de mastigar. Ela se adaptou super bem à Serra Gaúcha, mas também vem sendo muito bem sucedida em regiões tropicais, como o semiárido. Ela apresenta alta tolerância a doenças, como miúdio, ídio e podridões de caixa, e vem sendo um destaque quando nós falamos em produções na região nordeste do país. Falar de uvas brasileiras tem que remeter muito orgulho a todos esses anos de pesquisa. Com certeza, você verá muitos desses rótulos em nosso mercado daqui para frente. Querendo saber mais novidades a respeito do vinho, querendo conhecer mais sobre diferentes estilos de vinho, diferentes cultivares de uva, vem com a gente. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e siga com a BSRS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho